Música Bom dia Roma! Mais um vlog começando aqui no canal E a gente está em Roma Gente, a gente chegou em Roma ontem Só que eu não consegui vlogar nada ontem pra vocês Porque foi tipo assim Um dia super perdido Ainda bem que a gente tem dois dias aqui em Roma pra aproveitar bastante Mas o hotel que a gente estava era péssimo Num lugar péssimo E a gente ficou o dia inteiro procurando algum outro hotel Pra trocar entre choros Lugares péssimos, né Mery? Foi tenso Mas tudo bem, hoje é um novo dia Vamos aproveitar Eu amo comida italiana Então eu estou super animada sempre que eu vim pra cá E é isso Espero que seja muito legal E espero que vocês gostem também desse vlog Vamos lá! Música 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 Olha bem, senão fica a vontade de a pizza, né Mery? Música Tipo, rodando Música Música Tchau, tchau. Oi, pessoal! Quem viu o vlog anterior sabe o que estamos falando. Acabamos de chegar no Vaticano, o segundo dia de Roma e o... Não, o terceiro dia de Roma, né? Porque o primeiro foi perdido. Mas a gente acabou de chegar aqui no Vaticano e é o último dia aqui em Roma. E a gente conseguiu ficar aqui. Nem foi propostal, mas a gente conseguiu vir aqui justamente no domingo, que é quando o Papa aparece. Achei a janelinha, aquela dali, ó. Deve ser. Enfim, a gente tá procurando a janelinha que o Papa aparece. Tá super cheio aqui, né? Porque o Papa aparece hoje. E é isso, vamos ver o Papa! Voltamos da sorveteria. Porque é muito bom. Quem sai do hotel só pra comer em Roma, porque é o último dia em Roma. A gente já tava morrendo no hotel, agitando as coisas, porque amanhã o nosso bolso percebeu. Mais comida e não tinha nada perto do hotel, então a gente veio até o centro de novo da cidade, pra poder comer. Estamos no metrô já pra ir embora da Itália. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui, acompanhar do meu vlog. No metrô? Falei no metrô? A gente tá no trem pro aeroporto. E vai ter mais um país aí, prontas para outro país, então continue acompanhando. Se inscreve no canal, deixa o seu like aqui se você quiser ver o vídeo vlog do outro país. E a gente se vê no próximo vídeo.